Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleiton na área com mais um dos nossos videozinhos básicos aqui pro canal. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai trazer mais um dos nossos boletins diários aí da Copinha, galera. Que teve ontem o confronto do Mineirinho do Sérgio Santiago versus o Robozão do Tiago Santana. E passou o Robozão, galera. Lembrando que o Mineirinho também é um excelente canário e vai ter aí a sua segunda chance na repescagem que terá início após a primeira fase, os confrontos da primeira fase. A gente vai fazer a repescagem e três desses canários aí vão ter a chance de avançar aí pra segunda fase através de repescagem. Beleza, galera? E o confronto de hoje vai ser do Juquinha do Alex versus o Dominique do Rafael. Duas maquininhas aí que estão mandando a ver no canto. Mas antes da gente chegar nesse confronto aí direto, galera, vou pedir pra vocês aquele apoio de sempre. Você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações, deixa aquele likezinho maroto que ajuda o Cleitão aqui demais e bora se divertir aqui no nosso canal, que não é apenas um canalzinho que fala de canários, mas é um canal onde nós todos interagimos e formamos uma grande família, a Família Gerações. Beleza, galera? E lembrando também, galera, que ontem foi o dia especial do sorteio da nossa rifa. A gente se divertiu demais. Foi uma live de duas horas, onde todos nós se divertimos muito. Foi realmente uma festa show de bola. E agradeço a todos que participaram e os que vão participar aí da próxima rifa. Lembrando que quem tiver interesse em participar na rifa, galera, vou deixar linkadinho aí embaixo o link que você vai clicar e vai direto pro contato aí onde você vai falar comigo ou com a dona Pathy a respeito aí da rifa. Beleza, galera? Agora, sem mais enrolação, bora virar a câmera e vamos ver esse confronto show de bola. Beleza, galera. Beleza, galera. Beleza, galera. Um, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.